Música Em São Paulo, uma feira mostra que esse dinheiro... E que nas empresas brasileiras vêm ganhando... Vamos ver na reportagem de Patrícia Paucoz. Começou hoje aqui em São Paulo a feira do empreendedor... E a falta de crédito tem deixado... De hoje até terça-feira, acontece uma iluminação aqui em São Paulo. A feira do empreendedor... Deles é chamada Feira do Empreendedor... O último dia da Feira do Empreendedor... Oi Carla, Bigata, aqui é o Gerson, estamos na fila da Feira do Empreendedor... Estamos na fila da Feira do Empreendedor do Sebrae em São Paulo. O espaço foi aberto neste sábado e segue até terça-feira no Anhembi. Música Música Legenda Adriana Zanotto